MÚSICA MÚSICA E vamos que vamos galerinha, Roosevelt Potter aqui no jogo Dark Souls 3 É isso aí galera, aqui no Dark Souls 3 Continuando aqui a saga dele Desse belo ogrinho aqui Shrek As aventuras de Shrek Aqui no jogo Dark Souls 3 Galerinha, esse aqui é um cosplay Que eu fiz galerinha do Shrek Cosplay aqui do Shrek Tá bonitinho esse ogrom Tá bonitinho Vamos dar continuidade A esse detonado Desse cosplay do Shrek Eu vou estar mudando também O set galera, eu vou mudar o set dele Vou mudar a arminha dele também Beleza, ao longo do jogo Eu vou mudar o set e a arma Então chegamos aqui Mais outro boss, terceiro boss Aqui do jogo Do Dark Souls 3 aqui A árvore da madeira apodrecida É, vamos lá E vamos encarar aí com Shrek Galerinha, belezinha Antes disso não esqueça daquela Chinelada no joinha galerinha Quem puder chamar os amiguinhos Compartilhar meu canal Para se inscreverem Eu agradeço Galerinha E mais uma coisa Infelizmente Nos outros dois vídeos Não saiu a minha voz Porque eu esqueci de ligar Aqui o microfone Galera Então eu tava falando lá Aos ventos Viu Eu estava falando E a minha voz Não saiu no vídeo Mas agora Tá tudo ok Galera Agora sim Vamos partir Vamos embora E vamos ver o que vai dar aqui Vamos que vamos Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.